Fala cremosidade, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos mais uma vez no The I.O. Brasil Realismo E hoje tenho duas presenças VIP, isso mesmo, não uma, não três, mas sim duas excitantes presenças VIP A primeira delas é o Neon, dá um salve aí Neon A segunda presença VIP não está mais entre nós Que na verdade é este filhote de diabo que acabou de morrer De forma trágica, gente Que assassino, dando chifrada no filhote, como assim? Gente, esse filhote morto aqui que acabou de ficar desmaiado é o Adson, dá um salve aí Adson Mas peludo vai Mas peludo vai Socorro Ai meu Deus Gente, vou contar uma historinha aqui pra vocês Senta que lá vem a história Este bebezinho aqui de diabo era o Adson Agora a pouco a gente botou um ninho Só que a gente deu a leve mancada de achar que filhote de diabo comia esta planta aqui Quando na verdade não come E a planta, a florzinha de filhote mais próxima está lá na entrada do grande pântano Ou seja, nosso filhote virou uma carcaceta Mas não se preocupa não Adson, que algum predador vai vir comer vocês Tá mesmo? Então galera, tipo assim, eu vou dar um pausa aqui no vídeo E daqui a pouco o Adson vai voltar de diabo adulto E estará entre nós mais uma vez para uma nova vida Galera, tem informações quentíssimas de que o Adson acabou de spawnar por aí em algum local Ele já está de Avaceratops Estamos indo buscá-lo E lá atrás está o cadáver, né, dele Vamos dar uma carreirinha aqui O Avinha dá pra correr de boa aqui É, ele corre pra caramba O Avinha é o gordinho mais rápido O gordinho é o gordinho mais rápido Gente, estamos aqui no momento escola Momento cultura Estamos aqui discutindo Quem descobriu o Brasil Ah, eu vou lá saber Pabllo Vintal, obviamente Seu amor me pegou É lógico de verdade É porque bateu na cabeça dela O vidro Quebrou na cabeça dela O vidro Mas sem sujeito Eu não lembro não Se ele vai buscar por aí Mano, é só você pensar Qual é o que tem o nome mais brasileiro Eu pensei que era a questão Com nós Não, porque Cristóvão vem de Chris É tipo, tu não pode fazer isso Everybody hates Chris Ai, Cristóvão Eu nem lembro o que ele fez Sem brincadeira Ele descobriu É a América, não é não? Ele não Ele descobriu Ele que descobriu a espécie Arapongas Ponguelisas Quem fez o tratado de Tordesilhas Eu quero ver Um dos inscritos responder aqui Quem descobriu Quer dizer não Quem fez O tratado de Tordesilhas Eu quero que o inscrito responda Aquele negro lá Quem não sabe Vai que foi o negro lá Do assassino Uma bicha desdentada dessa Decapitada Uma bicha decapitada dessa Nem cabeça tem Pra poder falar Mas a pergunta Que não quer calar Quem é mais barraqueira? Paola Bratio Ou Maria do Bairro? Difícil E como é que se fala Em espanhol Juliana está desmaiada Juliana está Toda estruí piada Desmaiada Eu não sei Eu não é mesmo Não contarei Desmaiada Desmaiada Ó o Ava Tá por aqui Gritando Tô morrendo de fome Gente O Armik Também tá na cal Aqui com a gente Dá um salve aí Armik Salve Nossa Quanta alegria É mentira Ele não pode falar muito Gente Porque a gente Tá na madrugada Aqui E se a mãe dele Descobrir que ele Tá jogando Ele leva uma surra Até ficar fofo Isso Que ele vira Doze Ó o Ava Já vi O Jus Eita Um já quebrou A perna Foi sim O que? Eu filmei tudo Nossa Eu fiquei morrendo Nossa A outra vem ali Toda estrupiada Gente Só pra mostrar Eu não filmei Mas essa Araponga Chamada Neon Tava em cima da pedra Se achando A escaladora Aí ela caiu E quebrou a perna Eu esqueci Eu tava louco Será que eu não quebrava a perna Eu esqueci Que quebrou Aí a Armik invejosa Vai lá Querem dar uma de escaladora Também Ó Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá E não quebrou Agora a Adson caiu De um morro ali Que não era nada a ver E quebrou a perna Ó Tá toda estraçalhada Como é que é Volta o cão arrependido Com o rabo entre as pernas Orelha abaixada Oxi Eu confundi a sede Quebrou a perna Eu confundi a sede Com a fome Eu vou levar dano Esse Adson tá drogado Só pode Quebrou a perna de novo Esse Neon quebrou a perna de novo Vamos finalizar logo Nossa A minha cicaquinha Meu Deus Eu vou até deitar aqui Porque vai que essa síndrome De quebrar a perna Quebra Ah meu Deus Ó Juliana vai toda Vagarosa Comer Galera Voltamos aqui agora Adson já está Com o Diablo Será Novos Adulto Né Porque a progressão Aqui no No Brasil Realismo Galera Tá bem baixinho Os pontos Tá então Se você quiser pegar Diablo Hoje Pra jogar Hoje a noite Com a gente Está mais do que convidado Nós vamos deslocar aqui Queria estar Deixa de gritaria Queria estar Não é pra isso Queria estar agradecendo aqui meus amigos Neon e Adson Por terem me ajudado nessa gravação Valeu aí galera Deixa um salve pra galera Tô esperando o Adson falar alguma coisa Se gostou do vídeo Deixa o seu like Deixa o seu like se ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Compartilha esse vídeo com seus amigos O link pro canal O link pro canal do Neon E o link pro canal do Adson Estarão aqui abaixo galera Na descrição Só dá aquela olhadinha Básica Beijocas de Luminosity E bye bye Come Me